HDYO apresenta Conversando com a doença de Huntington, DH, com seus filhos. Conversar com as crianças sobre a DH pode ser um assunto difícil de ser discutido. Devo conversar com meus filhos sobre a DH? Se sim, como devo conversar? O que devo dizer a eles? Todas essas são grandes perguntas. Este vídeo pode ajudá-lo com as respostas para a pergunta Devo falar com meus filhos sobre a DH? As experiências e pesquisas sobre esse assunto dizem que sim, devemos. Geralmente, viver em uma família com a DH é difícil. A maioria dos jovens que crescem em famílias afetadas pela DH nos disseram que estão felizes por alguém ter lhes falado sobre a doença. Essas experiências também são respaldadas por dados. Estudos mostram que os jovens lidam melhor quando a DH é discutida abertamente em suas famílias. Quando a DH não é discutida na família, as crianças podem se sentir deixadas de fora. Elas podem desenvolver problemas de confiança e podem começar a se sentir deprimidas ou ansiosas. Elas sabem que algo está errado. Mas, como ninguém está falando sobre o problema, elas podem começar a pensar que o problema é culpa delas. Por isso, mesmo que seja difícil, é importante conversar com os jovens de sua família sobre a DH. Quem deve conversar com os jovens sobre a DH? Bem, é melhor que eles ouçam isso dos pais responsáveis ou de pessoas em quem eles confiem. Quando devemos conversar com os jovens sobre a DH? Um ponto muito importante a ser mencionado primeiro é que falar sobre a DH não é uma conversa única. Deve ser uma conversa contínua. Em geral, é melhor falar com os jovens sobre a DH o mais cedo possível. No entanto, as crianças podem ser informadas sobre a DH em qualquer idade. Se você tiver mais de um filho, uma boa ideia é começar a conversar com toda a família. Dessa forma, toda a família sabe que todos estão incluídos. Tente se certificar de que suas explicações sobre a DH sejam básicas e fáceis de entender. Depois dessa primeira conversa, talvez você precise ter conversas adicionais que sejam mais específicas para cada idade. Às vezes, as crianças têm dúvidas sobre a DH e é importante garantir que elas saibam que sempre podem vir até você com perguntas, mesmo que elas achem que essas perguntas podem incomodá-lo. Isso cria uma comunicação familiar aberta, o que é muito importante. Então, como eu converso com os jovens sobre a DH? Primeiro, é importante ter certeza de que você se sente pronto para falar sobre a DH com a família. Talvez você precise de tempo para refletir ou queira aprender mais sobre a doença antes de tentar explicá-la aos outros. O site da HDYO é um ótimo lugar para começar. Temos muitas informações para que os pais responsáveis aprendam sobre a DH e saibam como falar sobre ela. Uma vez que você se sinta preparado, saber exatamente o que dizer aos seus filhos pode ser um desafio. A HDYO tem uma série de ideias para iniciar uma conversa e respostas para possíveis perguntas que podem vir a seguir. Esses pontos de início de conversa podem lhe dar ideias sobre o que dizer a diferentes grupos etários, mas recomendamos que você encontre suas próprias palavras para explicar aos seus filhos. Isso o ajudará a se sentir mais relaxado. Por exemplo, para um adolescente, você pode começar com... Descobrimos o que está acontecendo com seu pai. Ele tem uma doença chamada Huntington, que pode afetar sua mente, humor e movimentos. Atualmente, ele está se consultando com médicos que estão tratando seus sintomas. Ainda teremos o que aprender sobre a DH, mas incluiremos você nessas conversas. Se você tiver alguma dúvida a qualquer momento, estamos aqui para respondê-las ou para encontrarmos as respostas juntos. Nós vamos superar isso como uma família. Muitas vezes, os pais ou responsáveis que contam aos filhos sobre a DH ficam surpresos com a boa recepção do assunto. Outro ponto importante é tentar ser positivo em qualquer conversa sobre a DH com os jovens. A DH é uma doença desafiadora, mas se você tiver esperança e uma atitude positiva, isso pode realmente ajudar a determinar o ambiente. Um exemplo disso pode ser se seu filho perguntar se existe uma cura para a DH. Você poderia responder, no momento não há uma cura. Ou poderia dizer, ainda não, mas pesquisadores de todo o mundo estão trabalhando duro para encontrar tratamentos que possam ajudar. Portanto, lembre-se, todos em uma família afetada pela DH devem ter algum conhecimento básico sobre a doença. Você não precisa explicar tudo sobre a DH de uma só vez. Comece com o básico e prossiga a partir daí. Deixe que as crianças saibam que podem ir até você com perguntas, mesmo que essas perguntas sejam difíceis ou se elas acharem que vão lhe incomodar. A DHYO pode ajudar. Temos muitas informações para pais e responsáveis em nosso site. Para ter todas as ferramentas e informações da DHYO com muito mais detalhes, acesse a seção para seu país em nosso site, hdyo.org. Isso inclui um programa interativo chamado HDYO Land, onde até mesmo crianças pequenas podem aprender sobre a DH com a sua família. A HDYO quer que você se lembre de que você não está sozinho. Você pode entrar em contato conosco com qualquer dúvida ou para obter apoio em www.hdyo.com. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos patrocinadores por seu apoio. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos patrocinadores por seu apoio.